Então, terceiro ponto para você saber como definir a sua engenharia de cardápio, é a capacidade de produção. Às vezes você fala, poxa, eu quero faturar ali 5 mil reais com a batata palito, então eu vou fazer batata palito porque dá, a margem dá. Só que aí entra a questão dos maquinários, né? Aí você fala, eu quero trabalhar com batata palito, fazer 10 mil reais com batata. Só que o seu equipamento, ou o equipamento que você já tem, ou o equipamento que você quer investir, ele não te permite fazer esse volume de vendas, esse número, ele não te permite alcançar, bater esse faturamento. Por que ele não te auxilia? Porque às vezes o seu maquinário, ele não tem capacidade de produção, ele não consegue produzir o suficiente. Por exemplo, para você vender 10 mil reais, você teria que vender tipo 500 quilos de batata, certo? Só que o seu equipamento não consegue, não consegue produzir 500 quilos de batata pela capacidade dele. Então, você vai lá, não, eu vou bater 10 mil, só que você está com um sofrimento ali na sua engenharia de cardápio, porque o seu equipamento não atende o que você quer fazer, tá? Então, se você quer 10 mil, e aí o que você vai ter que pensar? Poxa, se o meu equipamento não consegue produzir essa quantidade para eu bater esse número, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ou troca esse maquinário, compra um melhor, que te dê condição de produzir o suficiente para alcançar o número que você quer. E segundo, é você fazer o acréscimo de outros pratos, ou também você pegar esse prato e fazer com que ele se transforme em um prato que tenha um valor agregado maior. Que você consiga agregar um preço de venda maior, que você consiga ter um resultado de venda maior. Por quê? Às vezes você está vendendo um prato a 20 reais, você pegar aquele mesmo prato ali, você está vendendo batata no cone, a 20 reais o cone aqui. O que eu posso fazer com essa mesma porção para que ela aumente de preço ali? É modificar no formato, por exemplo, em vez de vender só batata no cone, ou vender batata no cone, eu vou vender a torre de fritas, vou vender a torre de batata que tem uma capacidade maior. Ou seja, eu saio de um prato de 20 reais e vou para um prato ali de 59,90, de 60 reais. Ou seja, eu aumentei em seis vezes, quer dizer, em três vezes o valor da minha margem custo e do meu faturamento também, para que eu possa bater ali os 10 mil reais ou qualquer número que você tenha definido aí para poder trabalhar. E aí E aí E aí